Atenção, uma onda de frio está prevista para esta semana no Brasil e promete derrubar as temperaturas em diversos estados do país. Essa onda de frio vai avançar para os estados do sul, sudeste e centro-oeste. Quer saber tudo sobre essa intensa e congelante massa de ar frio? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as últimas novidades sobre o clima, isso mesmo. Acredito que muitos de vocês já devem ter sentido o calor que marcou os últimos dias nos estados do sul e do sudeste, não é mesmo? Porém, para você que gosta do friozinho, tem uma boa notícia. Uma nova frente fria está chegando e prepare o seu agasalho. Também vou falar sobre as chuvas intensas que vão retornar e trazer consigo uma nova dinâmica para o clima nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Mas o que está provocando essa mudança? Será que vai chover aí na sua cidade? Então, nesse vídeo eu vou responder todas essas perguntas. Lembrando que toda vez que temos a previsão de frio, como as que eu vou abordar neste vídeo, eu faço aquele apelo para ajudar aqueles que precisam. Não se esqueça daqueles que precisam da nossa ajuda. Se você mora nas regiões afetadas pela frente fria, se as suas condições permitirem, ajude as pessoas menos favorecidas, especialmente aquelas que moram na rua, que se for possível, doem agasalhos e cobertores para essas pessoas. É sempre bom fazer o bem sem olhar quem, não é mesmo? Não se esqueça também dos bichinhos que vivem na rua. Vamos tentar ajudar esses animaizinhos também. Já vai comentando aí embaixo como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. De acordo com as previsões, essa semana ainda teremos temperaturas amenas durante a madrugada e também ao amanhecer. Mas não precisamos mais nos preocupar com as temperaturas negativas. O ar frio intenso já saiu do Brasil, o que significa que as temperaturas vão começar a se elevar. Pelo menos até o final de semana, porque temos ali uma previsão de frio, muito frio chegando. E nesse vídeo você vai entender tudo sobre essa nova onda de frio que vai invadir o Brasil e promete derrubar as temperaturas em diversas cidades do país. Mas vamos então contextualizar o que está acontecendo. Essa subida da temperatura não será douradora. Já temos indícios de uma forte massa de ar frio de origem polar chegando nos últimos dias de maio e no começo de junho. E aí, você está preparado para esse friozinho que está chegando? A frente fria responsável por essa mudança está prevista para chegar ao sul do Brasil no próximo sábado, dia 27 de maio, provocando chuvas nessa região. Além disso, a fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai também terá pancadas de chuva decorrentes dessa frente fria. Entre os dias 28 e 31 de maio, essa frente fria avançará sobre as regiões mais centro-oeste e sudeste, trazendo um pouco de chuva para vários estados. No entanto, a chuva não será prolongada. É importante ressaltar que essa frente fria tem características de inverno e sua forte massa de ar frio de origem polar conseguirá avançar pelo interior do Brasil. Isso significa que o ar frio se espalhará não só sobre a região sul, mas também sobre a maior parte do sudeste e do centro-oeste. Incrível, não é mesmo? E você deve estar se perguntando e quando começa a esfriar de verdade? Bem, a queda da temperatura no sul do Brasil já começará neste sábado, dia 27, e em áreas do Mato Grosso do Sul e até mesmo no sul de São Paulo. Essa queda será percebida durante a tarde e noite do domingo, dia 28 de maio. Entre os dias 29 de maio e 2 de junho, o ar frio se espalhará pelo centro-sul do Brasil trazendo aquela sensação de frio característica do inverno. E você quer saber se existe a possibilidade de geada e até mesmo de neve? Bem, por enquanto não temos indicativos de neve no sul do Brasil com essa frente fria. É importante ressaltar que a possibilidade de neve é um fenômeno bastante raro em algumas regiões do Brasil. Normalmente as áreas mais propensas a receber a visita da neve são as regiões mais elevadas, como a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha. Porém, a chance de geada aumenta muito nos últimos dias de maio. Não dá para descartar, por enquanto, a chance de alguma geada em São Paulo e até mesmo em Mato Grosso do Sul. Agora, deixa aqui nos comentários se você é da região sul e se você já viu alguma vez geada aí na sua cidade. Comenta também o nome da sua cidade. E você que não é da região sul do Brasil sabe o que é uma geada? Já presenciou alguma vez? Então vem comigo que agora eu vou te explicar. A geada é um fenômeno que ocorre quando a temperatura do ar atinge valores muito baixos abaixo do ponto de congelamento da água. Isso faz com que a umidade presente no ar se transforme em pequenos cristais de gelo que se depositam sobre as superfícies como folhas, plantas e até mesmo carros. É um espetáculo de tirar o fôlego. E você sabia que a geada pode causar alguns danos nas plantações na região sul? Isso mesmo. Infelizmente, as baixas temperaturas podem afetar as culturas agrícolas prejudicando o desenvolvimento das plantas. É por isso que os agricultores precisam ficar sempre atentos em informações oficiais e de qualidade para tomar medidas para proteção em suas lavouras. Não só no sul, mas em qualquer região do Brasil no sudeste, centro-oeste onde pode haver geada os agricultores sofrem essas consequências. E aí que entra o papel deste canal o canal Tudo Sobre Geografia. Aqui no nosso canal você encontra conteúdo especializado e atualizado sobre eventos climáticos e fenômenos da natureza. Portanto, você, agricultor da região sul pode ficar tranquilo, pois aqui no canal Tudo Sobre Geografia eu vou te manter sempre bem informado. E aí, o que você achou sobre esse friozinho que está voltando? Você gosta do frio ou do calor? Comenta aqui embaixo. Afinal, aprender é muito mais divertido quando compartilhamos conhecimentos e experiências e eu gosto muito de ler os seus comentários. Agora vamos falar das chuvas intensas que vão também retornar para as regiões sul, sudeste e centro-oeste em decorrência do que eu falei anteriormente sobre a frente fria. E você deve estar se perguntando mas o que está provocando essa mudança no clima com a chegada de chuva? Bem, para entendermos melhor precisamos acompanhar duas oscilações climáticas a oscilação antártica e a oscilação de Madden-Julian. A oscilação antártica que estava positiva e favorecendo o tempo seco no centro-sul do país apresenta uma forte tendência negativa. Isso significa que ela está caminhando para valores neutros e até mesmo negativos o que proporciona condições favoráveis para a atuação de frentes frias e massas de ar frio na região. Já a oscilação Madden-Julian que dificultava a formação de nuvens de chuva no sul do Brasil está saindo da fase 6 e entrando na fase 7 ou ficando em neutralidade. Isso significa que não haverá impeditivos para a formação de instabilidades e consequentemente para a ocorrência de chuvas. Esses dois fatores climáticos combinados vão proporcionar essa mudança de padrão que pode se estender pela primeira semana de junho. Vamos agora aos detalhes dessa mudança de padrão. Nesta sexta-feira, dia 26 de maio uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e já começa a influenciar o tempo no oeste e região da campanha. O sistema frontal avança ao longo do dia trazendo consigo potencial para a ocorrência de tempestades e chuvas intensas. No sábado, dia 27 de maio a frente fria chega à região sul e muda o tempo nos estados de Santa Catarina e do Paianá. Apesar de perder um pouco da intensidade ainda há potencial para tempestades principalmente no sul e oeste do Mato Grosso do Sul e em todo o oeste do Paianá. Já no domingo, dia 28 a baixa pressão se desloca em direção ao Mato Grosso do Sul intensificando as chuvas no estado e no noroeste do Paianá. Nesse mesmo dia, a frente fria começa a atuar em São Paulo trazendo chuvas principalmente para o oeste paulista. Já no sudeste, a frente fria avança pelo estado de São Paulo provocando chuvas e trovoadas principalmente no oeste paulista. As precipitações se estendem para o sul de Minas Gerais e para o Rio de Janeiro na segunda-feira dia 29 de maio com potencial para acumulados significativos em algumas áreas. O tempo também fica mais fresco especialmente nas áreas onde a chuva é mais intensa. Na região centro-oeste a frente fria avança pelo Mato Grosso do Sul também no domingo, dia 28 trazendo chuvas intensas e trovoadas para o estado. Essas mudanças de padrões são bastante esperadas pois o outono e o inverno são períodos em que as frentes frias costumam ser mais frequentes e trazem chuvas para o sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Essas chuvas são importantes para o abastecimento de água, a agricultura e o equilíbrio dos ecossistemas. E aí, gostou de saber sobre o clima frio e as previsões de chuva? Compartilhe a sua opinião aqui nos comentários pois eles são sempre muito importantes. E se você curtiu esse vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal e o interessante é que muita gente que assiste os vídeos aqui não é inscrito ainda. Então, se inscreve para receber todas as notificações. Mas você precisa, claro, ativar o sininho. Muito bem, hoje você viu aqui sobre a volta do frio, mais uma onda de frio aqui no Brasil neste mês de maio, final de maio, início de junho, e sobre também o retorno das chuvas intensas para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. E agora, comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. E agora, chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. É muito importante você compartilhar esse vídeo, especialmente, né, para essas regiões onde vai fazer frio. Então, pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. No grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos avisar todo mundo que o frio está chegando. E não se esqueça, é claro, de ajudar aqueles que precisam, aqueles que precisam do agasalhos para moradores de rua. E também, cuide dos bichinhos que moram na rua, cãezinhos e gatinhos. Continue assistindo os vídeos aqui do canal. aqui tem vídeos falando sobre vulcões, terremotos, tsunami no Brasil. Será que é possível? E também, atualizações sobre o El Nino 2023. Por isso, vale a pena maratonar os vídeos aqui do canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto